Fala galera, aqui é o FrogGamer, tá dando mais um vídeo pra vocês e hoje é isso aí que vocês estão vendo nesta tela Eu vou jogar Clash Royale, sim eu vou jogar Clash Royale hoje Assim, eu acabei de sair do campo de treinamento, porque eu instalei agora há pouco Ó, missões, eu já coloquei um baú Bom, tem coisas novas que eu não tô ligado Corredor na Arena 1, eu não sabia que tinha Corredor na Arena 1, eu não sabia disso Já do Caçador, esse aqui eu já sabia Bom, outra coisa que eu fiquei surpreso Valkyria, eu não tô muito bem lembrado, faz mó tempão, muito, muito tempo que eu não jogo Valkyria, né, aqui Eu não ganhei a maioria das cartas, ó Eu não ganhei a Mini P.E.K.K.A Eu não ganhei o Bebê Dragão, eu queria ter ganhado Eu não ganhei a Bruxa, eu também queria ter ganhado E eu não ganhei o Exército do Esqueleto e a Mini P.E.K.K.A É, o resto eu já tenho Bom, eu fiquei bem feliz, porque eu acho que é por causa da atualização Eu não sabia que tinha Corredor na Arena 1, eu fiquei bem feliz E eu queria muito esse Caçador aqui Então Pessoal, tem algumas novas cartas que eu nem sabia que tinham Tipo, deixa eu ver aqui uma Opa, peraí Ah não, eu já sabia de uma que tá ali Eu não sabia dessa Ó Eu não sabia Essa aqui eu já sabia, mas eu não sabia Dessa aqui que tá do lado do Goblin Lanceiro E é E Essa terceira da Da segunda fileira aí Essa menininha aí Esse Eu não conheço esse Bom É, deixa eu mostrar meu deck agora Ó Onde está ali agora, não tá muito bom E deck de motes Que é bem legal E motes que eu queria ter Eu queria ter esse mote do Goblin de óculos Eu queria ter Esse gigante comendo carne Deixa eu ver se eu acho outro aqui Da Mini P.E.K.K.A Com panquecas Esse bebê dragão aqui E Esse mago dando deb Tá Eu já tenho a loja Ah, eu não tenho dinheiro pra eu comprar nenhum emote ainda Bora lá batalhar Vamos lá Espero que eu ganhe, né Eu não sei porque que eu joguei tipo tudo de uma vez Já tem um cara com Mini P.E.K.K.A Com tudo Eu não tenho nenhuma construção ainda Não sei se eu vou conseguir ganhar essa partida Meu Deus Meu Deus Já tenho que dar algum dano naquela torre Tome Vai cavaleiro Vai cavaleiro Por favor Tenta Se esforçar Foi bom e ruim Eu ter tomado uma flechada Porque agora Ativou um canhãozinho Só quando chega Alguma carta Ai meu Deus do céu Tinha uns caras que mandam um monte de uma vez Não, 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 não Vai, Elixir Vai Ele tá mandando um monte de bruxa Ele tá esperando Não, 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 não Vou perder sim Socorro Socorro, socorro, socorro Príncipe Não Meu inimigo já tá com uma corolaminha Não, flecha aqui Menosou a cara Não, não, não A torre do rei tá com muito Muito pouquinho de vida Eu tenho que danificar Outra torre E Elixir vezes dois Perfeito Não sei que ter Porque tá vindo servo ali Servo, servo, servo Não sei Nossa cara Eu não planejei nenhuma estratégia Daí ficou ruim Distrair uma Ah não, distrair nada Não, 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 bola de fogo Bola de fogo que mata geral Não, 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 não Caramba Que turiste, minha vida Ai, ai Já perdi Tá o número 1 Ah, é porque eu posso melhorar o meu cavaleiro Ai, cara, eu queria ter dinheiro pra comprar um bebê dragão Eu queria ter aquele bárbaro ali, que eu gostei dele Vou economizar gema pra comprar emote E moedinha também Vamos jogar no duplas agora Pessoal, eu acho que Acho não Não, peraí, eu acho, na verdade Que o Theo, ele também joga Clash Royale Então, quem sabe um dia Eu jogue com ele E ele Já tem carta vindo me atacar E eu tô no modo duplas Vou ativer o modo de dupla Ou seja, agora eu tenho Uma ajudinha aqui Tá Meu Deus Chega umas flechas ali Tá, pessoal Voltei Tá uma guerra aqui Cadê minha bola de fogo Perfeito Primeira torre já eliminada Meu Deus Eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar Vai Ah, príncipe Vai na torre, cara Vai na torre Na torre do rei Morreu Elixir vezes dois Perfeito Duas bolas de fogo Duas bolas de fogo Vem, cavaleiro Vem Acho que eu vou ganhar Se bem que eu tô com Ajuda, né Meu Deus Eu tenho que ganhar Ah, joga flecha Aí Ah não Quero ganhar com todas as cruz Vai, dá Bom, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E até a próxima Bom jogo Assim E até a próxima, pessoal